Música Fala galera, beleza? Aqui é o Rob e você está no canal Estúdio Play, sejam todos bem-vindos E hoje no canal que a gente vai testar e vamos ver se a gente aprova aqui a nova personagem aqui do Overwatch O nome dela é a Moira, essa menina aqui, a premissa dela é que ela é uma suporte Então ela vai ter numa mão um golpe de ataque e na outra mão o golpe de defesa Então tem aqui as skins dela que eu vou passando aqui, laranja, roxa, azulzinha, uma amarela Essa outra prateada com verde, prateada com verde de novo, essa aqui tem uma alterada legal Essa está bacana, né? Vamos ver Essa também é a mesma, só que muda a cor somente Essa aqui que está parecida com o David Bowie Com certeza foi inspirado no David Bowie, tá ligado? Essa aqui também está mais parecida ainda Essa aqui está David Bowie com o pessoal do Kiss Então beleza, vamos lá ver o que essa menina aqui faz no campo de batalha Legal, aqui na tela então está as habilidades dela O que é a ult dela? Que ela solta uma rajada de energia, né? Que é aquele que está brilhando ali basicamente como o Torvald Os aliados, né? E vamos ver aí na prática agora, beleza? Olha, ela está aqui Esse aqui cura E esse daqui ele dá dano O E faz duas bolsas de energia como eu disse Ele vai procurar o amigo em questão que está prejudicado E precisando de cura E o E com bolinha aí que vai dar dano nos inimigos Isso daqui ficou bem legal, hein? Vamos lá Jóia, aparentemente está tudo ok Aqui está muito legal ali os poderes dela Um de cura e o outro que dá dano Olha, foi embora a bola Mas vamos testar ela no campo de batalha Vamos ver como ela reage O Shift que faz essa avançada ali Basicamente como outros personagens que já tem aí, né? Vamos lá Vamos na prática Beleza, pessoal Já selecionamos aqui a Moira Agora a gente vai fazer o ataque, tá? Vamos ver como o pessoal aí se comporta Na presença dela E como se eu consigo jogar com ela Olha, eu fiz algum treinamento lá Basicamente eu gostei do suporte dela, né? Eu achei um pouco curioso O nome dela ser Moira, né? Que lembra muito a Moira lá dos X-Men Eu achei bem legal E também eu não gostei muito do poder lá Que ela suga energia Ou ela tira dano da pessoa Basicamente como o da Cimetra Isso eu não curti muito não Mas vamos ver o que ela faz aí E ver como ela se comporta no campo de batalha mesmo, saca? Olha, ela tem uma barra de energia ali, ó Vamos escolher aqui Ela não tem fala ainda Ela tem uma barra de energia ali Quando a gente lança A cura fica aquela barra ali Até Ela, até a barra acabar Basicamente Como os tiros da Os tiros não O escudo da Da diva, né? Já começou aqui O pau tá atorando O arqueiro lançou A flecha dele Vamos tentar fazer a cura aqui Olha a barra ali acabando Só não sei quanto tempo que eu vou ter que esperar Caso aquela barra Acabe, né? Vamos curar essa menininha aqui Essa garotinha Como avancei Como vocês viram ali, ó O poder Esse poder dela aí De sugar Ou dar dano Ela Tem Baixo alcance Não tem muito alcance não, cara Basicamente como O negócio da simetra lá A arma da simetra, eu diria A dublagem dela tá bem legal Olha outra, outra Nossa, agora já era Já era Nossa, o nosso time Ele tá muito afoado Não tá conseguindo É Avançar no campo de batalha Vão ter que fazer uma estratégia Mais legal, cara Esse pessoal aí Não tá muito bacana não Nossa senhora Cai bem no dragão Bem na ult Filha da mãe Eu poderia ter usado ali O avançar dela Com shift, né? Ó, tem ninguém lá em cima Essa é uma bolota aqui De energia Nossa Nossa, cara Muito bosta Tô sendo com ela, cara Muito previsível Mas ela já tinha visto Onde eu tava Onde eu ia sair Os caras tão atacando Aqui na boca De dar uma bexiga mesmo, cara Olha Filho da mãe Ela tem que ficar muito próximo Se eu quiser Acertar ela Com aquele raio trator Ali Aí Vamos pelo flanco Aqui Vê o que a gente consegue Fazer pelo flanco Minha ult tá quase Toda carregada Vamos Nossa senhora Caiu Nossa Quase morri De novo Cara A ult dela Tá aí Parece o poder Do Torvaldo Do Paladins Me desculpa Mas parece sim Um Radu Um Kamehameha Com uma mão Aí Muito bom Que vou conseguir Embolar ele Aqui Mas Vamos lá Olha, cara Não puxa Não puxa nada Não sei se eu vou Me dar bem Trabalhei bastante Pra me dar bem Com a Mercy Com a Ana E Essa menininha Aqui não tá dando certo Vou ter que treinar Mais com ela Desde Minha última morte Parece que o pessoal Conseguiu avançar Bastante aqui Vou jogar uma esfera de cura. Vamos ficar nesse baixo aqui. Vamos ver qual que é dele. Beleza. Conseguimos conquistar o primeiro objetivo. O objetivo A e vamos para o objetivo B. Nossa, a galera está esperando aqui, oriça. Nossa. Nem vi de onde veio. Lá de cima. Agora eu vi. Péssima morte. Agora eu vou seguir esse Bastion aqui. Vamos ver a estratégia dele. E tentar seguir e ficar curando ele. Como vocês sabem, o Bastion é um personagem muito bom de suporte também. E ele tem aquela metranga fera, né cara. Vamos acompanhar ele. E ver o que dá aí. Ele já desistiu, já foi destruído. Fiquei sozinho. Cara, eu tenho que jogar dessa forma, senão o Bastion está ali. Olha aí, o cara já era. Agora, vai ser reinhardt incomodando aqui. Nossa senhora. Ele nem me vi de onde veio. Foi a própria filha da mãe que me matou. Certo, eu me matou dois. É, eu já vi que é um personagem que vou ter que agir pelas forças dos outros personagens. Porque eu, senão, não vou conseguir jogar com ela, cara. No meio da batalha, ela tem muito pouco HP e não resiste tanto assim. Então, eu vou ter que ficar basicamente à distância mesmo. Olha, o pau já está atorando aqui, já. Vou instaurar a vida desse cara aqui. Nossa, a galera está vindo buscar aqui, cara. Dessa forma, pelas costas das pessoas, e daí eu vou conseguir atacar. Nossa, cara, a ult dela não tira nada. Olha quanto tempo acertando a ult na garotinha ali. A garotinha não morreu, cara. É basicamente um laser, alguma coisa assim. Se faz, ela me mata, tá ligado? Olha, eu não falei? Não disse? Muito esquisita essa menininha, cara. Tem que jogar muito com ela pra poder se acostumar. Diferente do Torval, do lado palanismo. O Torval lança aquele raio ali, que é basicamente um... Tipo, um negócio de vento que empurra o cara pra trás, fazendo ele cair do cenário. Mas como aqui, nesse cenário, não dá pra jogar a galera, cara. Então, não acontece sem nada. Ele também, no Torval, no paladins, ele faz essa estratégia pra poder afastar todo mundo do ponto. Essa aqui, ela dá dano. Ele não empurra, não faz nada, só dá dano. Vamos ficar no ponto aqui, ó. Escondidinho aqui. Nossa, tem dois aqui, já era. Só pra ficar clara aí a comparação do Torval. O Torval dele é faça e essa menininha com o raio dela, ela dá dano, tá? Ali a Pharah. A dublagem dela ficou muito legal. Esfera de Energia. Energia negativa, no caso, né? Vamos lá, mais uma. Vai dar dano na galera. Como vocês estão escutando aí, tá dano em alguém. Beleza, vamos agir pelo flanco, né? Olha aí, foi alguém. Alguém foi pra frente com aquela bola de energia negativa lá. Quando vai pra cima, ela dificilmente ganha um PVP, ó. Tem que ter muita... Tem que ter muita prática com ela pra fazer um bom uso das habilidades dela, no caso, né? Pronto. Primeira vez que eu consigo eliminar alguém pra ult, cara. Nossa, agora o Reinhardt vai ser difícil, hein, cara? Nossa, e ele vem na captura, hein? Nossa, colocaram uma barreira aqui. Agora, agora lascou. Não tinha nem chance, cara. Tinha uma barreira e o Reinhardt matou lá na frente. Corre inimiga ali na frente. Faltam 30 segundos. Corre inimiga abatida. Corre inimiga ali na frente. 30 segundos. Não vamos conseguir. Mas deu pra testar bastante essa personagem e ver um pouco das habilidades dela e como usar, né? Eu acho difícil de me acostumar com ela, mas... Vamos tentar no decorrer do tempo, né? Nossa, errei vergonhosamente a esfera de cura. Ó, provocação. Isso, provocação, beleza. Mas também só porque eu tava ali, né? A galera não avança nada. Não foi dessa vez. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Como vocês viram aí, não é nada fácil jogar com um personagem novo. Não conhecendo as habilidades, suas estratégias. Mas a gente vai aprender aí, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.